Antecipação a fornecedores, uma solução de crédito para você antecipar os valores de notas fiscais a receber. Ah, as empresas que emitiram as notas precisam ter convênio com o banco. Veja como é simples, acesse o Net Empresa e em seguida clique em Empréstimos. Escolha a opção Antecipação a fornecedores barra Sessão de Crédito e continue. Para consultar os pagamentos a serem antecipados, preencha o filtro e avance. Selecione as empresas pagadoras que você quer antecipar e clique em Avançar. Escolha os títulos que serão antecipados. Antes de continuar, confira se os títulos selecionados estão certos e avance. Na sequência, são apresentadas as informações da sua antecipação. Confira e clique em Confirmar. Para concluir, clique em Validar pré-antecipação. Agora, você pode Excluir, Alterar ou Continuar a operação. Para continuar, vá em Avançar. Digite sua chave de segurança e clique em Confirmar. Pronto! Viu como é fácil antecipar as notas fiscais a receber? E esse serviço também está disponível no app Net Empresa. Antecipe sempre com a gente!